Olá, bom dia, meu nome é Rolo Devino e hoje venho falar sobre trabalhar para o Ego ou trabalhar para o Pino. E isto no caso do Martinho de Rede. Muitas pessoas, e eu vejo isso muitas pessoas e... Olá, bom dia, meu nome é Rolo Devino e hoje venho falar de duas coisas super importantes. Na verdade é uma, mas é a comparação de duas coisas. Uma é trabalhar no Martinho de Rede para ter um Pino, para ter um determinado nível. E outra é trabalhar no Martinho de Rede para ganhar dinheiro. E eu vejo isso acontecer muito no Martinho de Rede, que as pessoas manipulam o plano de pagamentos. Ou seja, começam a encavalitar pessoas aqui e ali, umas por baixo das outras, para que cheguem a um nível mais alto da empresa delas, para terem um Pino, para terem o reconhecimento. Ou seja, para alimentarem o seu Ego e as pessoas delas fazem a mesma coisa. Mas o que acontece é que quem faz isso acaba por ter um negócio que não tem grandes fundações, não tem grandes raízes, porque foi feito tudo por pessoas umas abaixo das outras. O que acontece é que muitas delas acabam de nunca terem feito o trabalho. Receberam 4, 5, 6, 10 pessoas e nunca amadureceram, nunca desenvolveram capacidades e nunca, mentalmente, chegaram a um determinado nível onde estão hoje na empresa. E depois, como em tudo na vida, tal como Jim Rohn diz, depois do verão vem sempre o inverno e depois do inverno há de vir sempre o verão. Quando há algumas dificuldades no negócio, porque isso sempre acontecerá, quando será, essas pessoas que não têm a maturidade suficiente, desaparecem logo. E o cheque cai à velocidade que foi construído. O negócio cai, foi construído assim, a uma alta velocidade, e depois vai cair à mesma velocidade. Aqueles que trabalham para ganhar dinheiro, o que fazem é completamente diferente. Em vez de começarem a cavalitar pessoas umas em cima das outras, trabalham com as suas pessoas, com as suas primeiras, segundas, terceiras linhas, trabalham com elas, não fazem o trabalho por elas, mas ensinam-lhes a desenvolver capacidades. O mentor e o bom upline é aquela pessoa que as ajuda a fazer as coisas, que as orienta, mas não pode fazer o trabalho por elas. Caso contrário, não é um mentor, é um empregado dessas pessoas. E aqui é onde muita gente falha, que pensa que tem que fazer o trabalho pela equipa, que quer tanto o sucesso delas, muitas vezes quer o sucesso, mais o sucesso delas que elas próprias, e por isso tentam apressar o processo. Mas não faça isso. O bom vinho leva muitos anos para ficar bom para nós o bebermos. E o bom negócio de marketing de rede, as relações, a criação de líderes, também leva anos. Nós estamos numa indústria em que, estamos numa era em que toda a gente quer as coisas para ontem, mas o marketing de rede é exatamente, continua a ser feito de pessoas, de capacidades, de relações, de amizades. E isso, como tudo, como a maior parte das coisas boas na vida, leva tempo para conseguir. Por isso você tem aqui duas opções. Já tem o PIN e o GRANDENDO, ou então depois não tem dinheiro, ou então trabalha à velocidade que deve ser feita, trabalhando com as pessoas, e depois vai ter o cheque. Obrigado, tenham um dia fantástico. Obrigado, tenham um dia.